Atacante Neymar recebe camisa do Clube do Remo em Paris. O atacante mundialmente famoso foi presenteado por um fã paraense no centro de treinamento do Paris Saint-Germain, na capital francesa. Seja bem-vindo, torcedor do mais querido! Para não perder nenhuma notícia do fenômeno azul, inscreva-se no canal e ative as notificações. A torcida do Clube do Remo é presente em vários cantos do mundo e, agora, obteve até reconhecimento do atual camisa 10 da seleção brasileira. O atacante Neymar recebeu o uniforme do time remista por meio do diretor do Núcleo Azulino de Saúde e Performance, Nice, Jean-Claire, que esteve em Paris, na França. O encontro foi no centro de treinamento do PSG, na capital francesa, onde o craque se prepara para o duelo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, dia 14. Nas redes sociais, o Clube Azulino registrou o momento em que Neymar recebe a camisa remista. O encontro foi possível graças a amigos do dirigente Azulino, que atendeu a um pedido do filho, que pediu para conhecer o craque, como presente de aniversário. Destino ou não, Neymar já fez do Clube do Remo sua vítima, em 2010, quando jogava pelo Santos SP. Na ocasião, o Peixe venceu o Leão por 4 a 0, dentro do Mangueirão, com dois gols do craque, que saiu aplaudido pela torcida azulina. Deixe o seu like, torcedor do Leão Azul, para receber mais notícias diárias. Deixe o seu like, torcedor do Leão Azul, para receber mais notícias diárias. Deixe o seu like, torcedor do Leão Azul, para receber mais notícias diárias. O que é o seu like, torcedor do Leão Azul, para receber mais notícias de o seu like, torcedor do Leão Azul, para receber mais notícias de